O Jornal André Amorim No Comando, André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal, cheio de notícias até o fim Edição 580 de hoje Sábado 28 e 6 26 de julho de 2008 Vamos ver Velozes e poderosos Você vai saber a respeito de Murta e Deus, Jorge Picenho, Julio Lopes e Sérgio Galvão A respeito do Núdio Ponce Na carteira No caderno do Mania de Udi Ligado na tomada Carros elétricos mais perto das ruas Mais perto das ruas, né? Você vai saber a respeito da Honda e das outras montadoras que vão fazer isso Locação de imóvel vai ficar mais fácil Cartão de crédito substitui o fiador na hora do aluguel Curral eleitoral do tráfico Rocinha Policial é guru, político e extraficante No caderno do ataque de Udia Voa, Brasileiro Você vai saber a respeito da seleção brasileira de vôlei Que derrotou o Japão por 3x7 a 0 E extraficou para a semifinal contra os Estados Unidos Servidor Plano de Saúde Só em Outubro Amanhã tem nova cartela da promoção Dia da Sorte no seu jornal O Dia E por falar em Dia da Sorte Hoje tem mais um selo da sétima semana da promoção Dia da Sorte, ok? E hoje é o selo número 10 da promoção Volte da Sede Mochila Nova E o Jornal André Mourinho Começa agora Estas e outras notícias você vai saber quando mais o Jornal André Mourinho já está no ar pra você O Jornal O Dia de hoje custa R$ 1,00 Isso mesmo, R$ 1,00 de segunda a sábado E o site de hoje online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Promoção Mochila Volta às Aulas do Jornal O Dia Essa é boa de carregar A mochila tem quatro divisórias Saída para fã de ouvido Porta caneta e documentos Bolsa externa para garrafa E costas acolchoadas Juntando 15 selos e pagando R$ 25,00 Você ganha a mochila E no interior do Rio Juntando 15 selos e pagando R$ 26,00 Você ganha a mochila Promoção Mochila Volta às Aulas do Jornal O Dia É do Jornal O Dia Eu vim para você Fuja do aluguel Concorra a uma cobertura e mais R$ 0,00 em prêmios O dia da sorte Você ainda pode começar São seis carros e seis motos zero E mais TV GSD 32 polegadas DVDs Geladeiras Fogões Laptops Micro-ondas Lava-roupas Computadores Câmeras fotográficas E aparelhos de som Parcipe O dia da sorte No seu jornal O Dia E evoluindo para você Confie as ofertas das Casas Bahia no seu jornal O Dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia Dedicação total a você Cachorro chupador Um homem estava viajando com seu cachorro quando viu uma placa e dizia Cachorro O pinto do moço O pinto do moço Você consegue Mas o cachorro se recusava a chupar o titucuz do cliente Então o dono do cachorro reclama Olha Rex Essa é a última vez que eu te mostro como se faz As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Tchê-tchê-tchê no tchê-tchê-tchá Tchê-tchá-tchá no tchê-tchê-tchá Parabéns ao Me parece que é Wanderson Um negócio assim Que ganhou o Country Star do Terra Nativa Este ano Em 2008 É verdade Na Band Muito bem, muito bem, muito bem Não Léo Vander Por aí Bom, é o seguinte Acho que é Léo Vander Bom, agora sim a notícia mais quente do dia Ah, a alternativa é da Banji Agora sim a notícia mais quente do dia Locação de imóvel vai ficar mais fácil Cartão de crédito substitui fiador na hora do aluguel Se inquilino atrasar o pagamento, o banco quita a dívida com o proprietário Cobrança vem depois com os juros Velozes e poderosos As anualidades máximas dos três poderes estaduais estão com mais de 20 pontos em suas carteiras Além do governador Sérgio Cabral Filho com 34 pontos O presidente da LERJ Jorge Pisciani tem 39 pontos na habilitação A pontuação do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Carlos Murta Ribeiro Chega a 47 em 2006 O secretário de transporte, Júlio Lopes, também pode perder o direito de dirigir Pois atingiu 36 pontos Escolinha de direção Cabral explicou que as multas foram recebidas por seus motoristas Mas perguntou ao presidente do ETRAN se terá de fazer aulas de reciclagem No caderno automania de UDI... Ah, aliás, se fosse o presidente do ETRAN eu diria que sim, né? Mas, enfim No caderno automania de UDI... Ligado na tomada Carros elétricos mais perto das ruas Honda e outras montadoras estudam lançar carros movidos por eletricidade Como o conversível OSM Curral eleitoral do tráfico Rocinha Policial é a guru político de traficante Gravação flagra o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes O Nero Ou melhor, o NEM, desculpa O NEM Recebendo instruções de um policial sobre como ampliar o seu poder Mantendo sob controle os eleitores da maior favela do Rio Na conversa investigada pela Corregedoria de Polícia O policial afirma que se ele tiver os vozes dominados Vale mais do que o bico, que no caso é o fuzil, né? No caderno ataque de UDI... Voa, Brasil! A seleção de voo ligante vaga na semifinal da Liga Mundial Ao vencer o Japão com facilidade por 3x7x0 André Nascimento foi um dos destaques do time Hoje o Brasil em casa dos Estados Unidos Se vencer vai à final Pelo Brasileirão, o Fluminense recebe o Cruzeiro às 6h20 da tarde Servidor Plano de Saúde só até outubro Plano de Saúde só até outubro A partir de 31 de outubro, funcionários da Prefeitura do Rio ficarão sem seguro-saúde PM reformado, preso, acusado de matar Ney Danúbia em Magé Projeto de Lei aumenta idades dependentes no Imposto de Renda para 28 anos Milícia Delegado pedirá prisão de 43 integrantes de bando da Zona Oeste E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim No Caderno de Mulher de um dia Concorrentes na categoria moda do segundo prêmio TVB Se estejam em indicação Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição 580 de hoje Sábado 26 de julho de 2008 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Fica agora com o Greg Diamond E a música The Inside of Midnight Fui! Fui! É só um trechinho, hein? É É só um trechinho, hein? Fui! É só um trechinho, hein? 15 00.30 Fui! É só um trechinho, hein? É só um trechinho, hein? A CIDADE NO BRASIL